Andréa é fonoaudióloga formada, mas já trabalhou em várias outras áreas. Foi só há dois anos e meio que ela decidiu unir a paixão por cães ao trabalho. Leona, a mascotinha da casa, foi fundamental para isso. Eu gosto muito de petiscos, de bolachas, né? E ela também queria. E eu falei, gente, eu não posso oferecer para ela uma coisa que eu sei que vai fazer mal, né? Não agora, mas a longo prazo. Aí fui atrás de cursos de petiscos saudáveis, naturais para ela e comecei a fazer para ela, né? E aí todo mundo gostou da ideia e falou, por que você não vende? Eu falei, ah, vender petisco para cachorro? Não, né? Já tem tantos aí, assim, industrializados. Eu pensei que não fosse uma boa ideia. E continuei só com ela. E aí depois, não, todo mundo começou a pedir, os amigos. E aí eu falei, ah, então por que não? A ideia de investir no ramo da culinária pet veio em meio à crise. A Andréia estava desempregada e sentiu a necessidade de ajudar o marido com as despesas. Venderam a moto para investir na cozinha industrial montada no fundo da casa. Hoje, já compraram outra. Os petiscos, doces e bolos são totalmente naturais, feitos com legumes e frutas. O brigadeiro mesmo é feito com banana, farinha de aveia e alfarroba. Muita gente procura a Andréia para abastecer a festinha de aniversário do bichinho de estimação. Hoje, ela tem um grande número de encomendas. O que não faltam são clientes famintos. Quando eu comecei a fazer festa para cachorro, foi um cliente que falou, ah, você faz bolo? Eu nem na época não fazia. Falei, faço. E fiz, e deu certo. E agora, sim, tem finais de semana que tem muita encomenda, tem muita festa. Eu falo que os cachorros fazem mais festa que a gente. O brasileiro e o goiano não está fora disso, tem sangue de empreendedor nas veias. Somos considerados um povo criativo e, em meio à crise, podemos surpreender. Segundo um levantamento feito pelo IBGE do segundo trimestre deste ano, Goiás tinha cerca de 340 mil desempregados. Mas muita gente decidiu dar um chega para lá na crise e apostar em si. Hoje, cerca de 800 mil pessoas tocam o próprio negócio. Só que para ter uma receita de sucesso, é preciso seguir alguns passos. Gostar é muito importante, mas precisa de outras competências também. Principalmente a competência de planejamento, de organização, de visão de negócios. Então é importante que a pessoa também se capacite. Existem várias possibilidades hoje. Existem MBAs, cursos presenciais, cursos à distância. A especialista em gestão de carreiras ressalta, para se ter sucesso, não pode faltar o ingrediente especial. Amor é o tempero. Amor, gostar do que faz, para você poder se dedicar àquilo. Porque muita gente acredita que ter um negócio próprio vai ser tranquilo, não vai precisar trabalhar tanto e etc. Eu digo que vai trabalhar muito mais, mas vai trabalhar com amor, com o que gosta, com paixão. E a gente brinca que a pessoa entra em flow. Ou seja, ela nem vê o tempo passar no negócio. Não adianta nada você falar, nossa, André, está ganhando dinheiro, eu vou mexer também, se você não gosta de cachorro. Eu, quando chegam nas feiras, o cachorrinho com o cliente, com a mãe, eu muitas vezes não sei nem o nome da mãe, mas do cachorro. Sabe, são assim, é um amor muito grande. Então você tem que amar e o resultado vem.